Haja visto o processo pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde, eu considero o réu então culpado e condenado a pena máxima a 30 anos de reclusão. O que tem de prefeito no Amazonas de barbas de molho não está no gibi, como se diz em linguagem popular. Depois que o Ministério Público do Amazonas revelou que a metade dos prefeitos do Amazonas está sendo investigada por corrupção. Mas olha pessoal, com certeza há muito mais do que a metade. Os prefeitos do interior, sobretudo os prefeitos do interior, em sua esmagadora maioria, sempre roubaram dinheiro público. Sempre agiram como se as prefeituras fossem propriedade sua. Sempre chegam as verbas, verbas do Estado, verbas federais, ao município do interior, o prefeito mete a mão. O prefeito age como se o dinheiro fosse dele. E somente agora, finalmente, que o Ministério Público do Amazonas está tomando providências. Está colocando esses ladrões na cadeia, como fez com o Abaiu Pinheiro, como fez com o Chinaique Medeiros, com o Mário Lino Siqueira de Oliveira e com a Maria Barroso Costa. Quatro ladrões juntos, ou seja, juntos. Eles saquearam os cofres de quatro municípios do Amazonas e condenaram várias pessoas à morte. Quantas crianças, quantos adultos não morreram, sobretudo por falta de assistência média. Morreram a míngua, porque esses ladrões, esses vagabundos, esses patifes, esses canárias roubaram dinheiro da população sofrida, da população pobre, das pessoas humildes. Meu Deus, esse pessoal não tem consciência. Esse pessoal é animal, é bicho. O Mário Lino, o Siqueira Oliveira, recentemente fez uma operação cardíaca, colocaram nele quatro pontes de safena e ele não criou vergonha. Continuou roubando dinheiro. E outra coisa, ele ainda pegou membro da família para integrar a organização criminosa comandada por ele. Geralmente você, se fizer alguma coisa errada, tenta poupar a família. O Mário Lino não, é totalmente inescrupuloso. E tem outro cara nessa organização criminosa, igualmente perigoso. Igualmente perigoso. É tão perigoso quanto o Mário Lino, chamado Sebastião Moraes, o Bazinho. Esse Bazinho já vinha, e tem processos por corrupção, processos por roubar dinheiro público. E o Mário Lino acolheu, como acolheu o Carlos, que era como secretário de obras, o falso engenheiro, que também integrava a organização criminosa. Esse Sebastião Moraes, o Bazinho, esse rapaz, ele deveria já estar preso há muito tempo. Há muito tempo. Ele e o Mário Lino são os mentores, eu não tenho dúvida disso, dessa organização criminosa. Eles são os mentores. Eles são de altíssima periculosidade. Esses dois não podem ver dinheiro público na frente. E a justiça, olha, o Tribunal Regional Eleitoral daqui fez o dever de casa, caçou o Mário Lino, parece-me, duas ou três vezes. Mas uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral mandava o Mário Lino voltar todas as vezes. Dava eliminar, eliminar. E o Mário Lino está aí, continuava roubando, roubando, roubando. O promotor Lauro Tavares, do GAEP, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, me disse, esta semana, que o rombo certamente é maior. Eles estão apurando isso. Ele me disse, me mostrou, você vai ver a foto da casa aqui no município de Iranduba, que o Mário Lino e a esposa estavam construindo uma casa enorme, com tudo de primeira, piscina, blindete, tudo de primeira. Tudo de primeira e com dinheiro do povo sofrido de Santo Isabel do Rio Negro. Esse pessoal tinha que ser preso e a gente jogar, e o Estado jogar a chave fora. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Dez milhões de reais, isso no mínimo, que a polícia, mais de dez milhões, que o Ministério Público identificou agora, desviado dos cofres de Santo Isabel, é muito dinheiro para uma cidade daquela e as pessoas morrendo amíngua. Esse pessoal não tem coração, esse pessoal não tem consciência, esse pessoal não tem fé em nada, não acredita em Deus. Esse pessoal é um pessoal ruim, é um pessoal mau. E certamente eles vão ser cobrados por isso, porque ninguém faz uma maldade desse tamanho e passa impune nesse mundo. O Mário Lino está aí com quatro pontos de safena, entendeu? Ele não tomou vergonha, não tomou juízo, não procurou ser um homem de bem. Outra coisa, o portal do Zacarias, o promotor Lauro Tavares do GAECO disse isso, contribuiu e muito para a prisão do Mário Lino Siqueira e sua quadrilha, porque o portal do Zacarias foi o primeiro portal a começar a dar voz ao interior, a começar a denunciar casos de corrupção no interior do Amazonas e continua fazendo isso. Você aí que é do interior, envie sua denúncia para a gente, denúncia, claro, denúncias verdadeiras. Não vamos aqui ser usado por ninguém que quer fazer política, não, denúncias verdadeiras. Mande para o nosso e-mail, toni, com i, t-o-n-i, ponto, arroba, ponto, zaca, arroba, hotmail, ponto, com. Nós vamos continuar denunciando uma fonte do Ministério Público que estão na mira da próxima operação do Ministério Público. O prefeito de Itapé, o PAP, e o prefeito de Manacapuru, o Tororó, Esses dois aí não podem deixar de ser presos. Eles estão metendo a mão nos cofres públicos, estão fazendo a mesma coisa que Mário Lino fez, que a Daíl fez, que o Sinaik fez e que a Maria Barroso fez. Denunci, denunci, ajude o portal do Zacarias a pôr esses ladrões de dinheiro público na cadeia. Mário Lino fez, que a Maria Barroso fez.